Olá gente, vamos a mais um vídeo, esperamos que você goste, não é Maria? Curta nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho, contamos com você! Aí pessoal do Cultura Roceira, estou aqui na propriedade do Júnior, do vizinho. O outro dia aqui está pegando traíro aqui no açude do Júnior. 4 aqui, olha. Oi papai, como que eu vou descer? Cuidado que a traíra morde até, não foi que importa. Meu Deus, pegou muito peixe, olha o tamanho desse! Olha o tamanho desse! Olha onde? Cadê a Lola? Já saiu de lábia, traíra. Olha aí, olha aquela ali, olha. Eita! Dei companhia para outra aqui, olha o tamanho desse dela. Bateu, viu? É. Companhia para outra aqui, que aqui é a saída, olha. Olha aí. Meu Deus, não ganha demais. É isso, meu filho. Aqui é menor. Ali é o outro, grande. Eu tenho. Mais duas, viu? Olha aí. 4, 5 com 2, 7 já. Olha aqui. Maior de santinho. Aí, vai essa. A Thayana vem aqui. Essa é só um pouquinho menor, né? Olha, 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 boa demais. É, não é o louro do Jiqui? Esse aqui, olha, esse aqui é o famoso louro do Jiqui. É, não é o louro do Jiqui? Dá um oi pro canal do nosso amigo Régis. Olha aí, olha, o milho dela aí hoje. Fala oi, Sofia. Meu nome é Maria, do Rio da Rede da Rata. Ah, mas agora você vai seguir e dar um like. Olha aí. Grande? Tá grande? Olha aí. Aí, agora pegou um grandão lá. De um quilo, um quilo e meio. Eu sabia que tinha umas grandonas. E aí? É que vai aí, que é tão perigoso que eles vão pôr. Esse aqui tá aqui. Aí. 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 Olha aí, né? Eu vou ver agora a traíra, a tilápia não, só a traíra. É, eu fui falar agora que eu enjejei tudo. Cadê, cadê? Mostra aqui no canal. Olha aí, grandona. Cuidado, Maria. Vem, bota logo aí. A cabeça dela. Botei! Olha aí. Isso aqui é carne pura. Olha aí, Maria. É assim, olha o tamanhozão. É maior, viu, Lula? Vai de novo, vai de novo. Boa. O Lula tá um pescador nato. Só pescar ao invés de ter a pôr de casa. Mais dinheiro. Olha o tamanho dessa. É, você viu? Olha aí. Vou dar pra não te picar, Lula. Morder. Olha aí. Olha o que eu faço. Mais um trairão. Mais oito já que eu faço. Aqui tem comida agora por dois meses, né, Lula? Só pescar e pegar o peixinho também. É assim. Dá oi, Tayana. É isso aí, gente. Por aqui nós encerramos esse vídeo. Foi muito boa a pescaria. Pegamos dezoito quilos entre traíra e tilápia, né? Dezoito quilos e até uma pescadinha. Saiu uma pescada aí de meio quilo e saiu também um tucunaré de cerca de meio quilo também, né? Então foi muito boa a pescaria. Abraço pra vocês. Deixa o like se você gostou do vídeo, né? Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Ative o sininho pra receber sempre notificações de novos vídeos aqui. E até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.